Bom dia a todos, na verdade temos aí um compromisso dos mais difíceis, a melhor equipe do interior de São Paulo agora, o Mirasol, uma equipe que merece todo o nosso respeito, porque já conquistou um nível de pontuação que todas as equipes do interior almejam, e com relação a nossa equipe, a gente tem aí uma substituição a fazer devido a questão dos cartões, do cartão ali, do Pituca, mas a gente trabalhou aí três formações, que dentre essas três a gente vai estar usando uma aí que melhor se adapte, esperamos que tenhamos o mesmo sucesso que tivemos contra o Aldax no último jogo em casa, que a gente optou por uma estratégia, por uma formação que foi acertada e que conseguimos os três pontos, que para a gente, nesse momento, é o que mais importa, a gente chegar nos dois dígitos, a gente chegar no G2, é isso que a gente vai buscar amanhã, diante dessa forte equipe do Mirasol. Professor, bom dia, eu queria que você falasse a respeito disso, essa equipe do Mirasol, quais os pontos fortes, quais os pontos fracos que você vê na equipe, uma equipe que acabou surpreendendo muita gente, o que você estudou e viu que tem que tomar cuidado do Botafogo para que não aconteça o que aconteceu contra a Ponte Preta, o Botafogo sai surpreendido jogando na sua casa? Olha, a equipe do Mirasol, ela conseguiu algo que poucas equipes conseguiram, que foi a sua formação, a formatou a equipe lá em dezembro e todo mundo participou dos jogos treinos, da preparação completa, então reflete, né, eu estava vendo ontem o pessoal falando do São Paulo, falando do Palmeiras, do Santos, que estão em formação, né, que dirá a gente que estamos buscando realmente essas formações aí, é uma equipe que o Moisés conseguiu achar, né, um desenho muito rápido, deu liga muito rápido, certo? Mas a equipe também que, como todas as outras, tem seus pontos também para serem explorados, né, a gente precisa ter muita atenção, está muito focado, né, um time que joga muito bem pelos lados do campo, que tem um, o pessoal está com uma mobilidade muito grande, tentando confundir a marcação do adversário, e ontem a gente, nas três formações que a gente testou, a gente induziu a equipe de baixo, né, a fazer esse mesmo tipo de movimentação e a gente conseguiu, num certo momento ali, neutralizar muita coisa. Então é isso que a gente preocupa, é com um todo. A equipe do Mirasol não tem um jogador que mereça um cuidado especial. É uma equipe que deu liga, que é a melhor liga até agora no campeonato, né, só que a gente também teve contra o Aldax um grau de dificuldade muito grande, conseguimos superar e eu espero que amanhã a gente consiga, né, nos nossos domínios aí, manter no nosso campeonato, né, manter a nossa 100%. Nós estamos 100% em casa no nosso campeonato. Ganhamos do Novo Horizontinho, ganhamos do Aldax, e amanhã temos a parada mais difícil, por causa do momento do Mirasol, mas a gente vai, com muita determinação aí, buscar seguir esse 100% em casa do nosso campeonato. Márcio, vai se encerrar o prazo de inscrições, o Botafogo ainda está em quatro vagas para serem inscritas aí no Campeonato Paulista nessa primeira fase. O que você já está pensando sobre isso? Vai chegar algum jogador ainda? Olha, é possível, é possível que chegue ainda. A gente está trabalhando aí com, estamos tendo muita solicitação dos nossos atletas que não estão inscritos também, isso é importante, isso mostra que a gente está dando atenção a todos, né, e independente disso, o que for necessário, né, a gente, vocês acompanham o dia a dia, vocês sabem que de ofício, né, a gente teria ainda uma lacuna, que é a questão da lateral direita, mas a gente não, depois do jogo do São Bento, que o Bileu foi tão bem lá, a gente já atenuou um pouco essa preocupação, assim como temos o Carlos Henrique, que entrou também em algumas situações ali, então, assim, a gente tem um grupo aí que pode nos ressarcir hoje, eu te diria que nem se faz hiper necessário a contratação, só que a gente está de olho no mercado, né, dentro do orçamento do nosso time, dentro da seriedade aí da nossa direção, se surgir aí, já tem, né, agora não adianta falar si, porque já está em cima, mas hoje é um dia, com certeza, de muitas especulações aí, em detrimento disso, e a gente está sendo procurado também por muita gente, estamos buscando, na verdade, uma, duas situações aí específicas, mas que não anerem e que não tire aí o caminho de planejamento que a diretoria traçou, né, a gente sabe, a gente confia muito nesse grupo que está aí, e que está fazendo um campeonato bem regular, e agora precisamos passar do regular para o bom, depois para o muito bom, depois tem o ótimo, depois tem o excelente, a gente tem sempre que está buscando aí um algo mais, e é o que o grupo e a gente da comissão têm buscado. Nossa, a gente já está entrando aí na sétima rodada do Campeonato Paulista, e eu queria saber se o Bernardo já tem condições de jogar 90 minutos, ele que vem com um problema físico, de preparação física, queria saber se ele já está apto para disputar uma partida inteira. Ele já está, está dentro do seu peso normal, dentro do percentual de gordura, dentro do que foi traçado, só que eu estou aqui para escalar o melhor para o Botafogo, de acordo com o momento do campeonato, de acordo com o adversário, e eu acredito muito que o momento do Bernardo está chegando, o momento dele está chegando, ainda não é chegado, por uma questão de tudo, né, de responsabilidade do treinador, em detrimento da instituição, e não só do treinador, da comissão técnica, da parte fisiológica, de tudo, mas o Bernardo chegou, ele atingiu as metas que a gente traçou para ele, a nível disso, de peso, de percentual, de comportamento, ele está, está sendo muito profissional, né, agora é encaixar, encaixar aquela falta lá em Santos, encaixar aquela falta lá em Sorocaba, e também aguardar, né, aguardar, eu vejo às vezes dificuldade, às vezes que eu testei ele e o Rafael aí nos treinamentos, ou de acordo com os volantes adversários, a gente ainda não encaixou um momento para os dois juntos, então é aguardar, ele sabe disso, ele sabe que ele está num processo muito bom, que ele está sendo muito respeitado aqui, e está respeitando o clube, porque mesmo estando ansioso e insatisfeito, que é normal e tem que estar mesmo, né, por não estar ainda, porque a gente quer, o momento do Botafogo requer toda a atenção da gente, e na hora que o momento dele for chegado, para ele iniciar uma partida, eu espero que ele esteja como ele está hoje, preparado e possa dar uma resposta super positiva. Descartada, então, a possibilidade de entrar com dois meios e do Bernardo substituir o Pituca, um dos raciocínios lógicos é de que você entre, então, com um outro volante, e algum desses volantes vai ter uma missão de um acompanhamento mais próximo do Xuxa, já que todas as jogadas do Mirassol passam pelos pés do Xuxa, e a gente sabe que o meia, por mais habilidoso que seja, se não tem espaço, não consegue jogar. Primeiro, eu perdi um meia, quem tomou o terceiro cartão foi o Pituca, que está jogando de meia, faz a função livre, ele já jogou de lateral, já jogou de volante, mas nesse momento ele tem essa função do meia. Não descarta a questão do Bernardo, a gente tem outros atletas, a gente tem o Vitinho, a gente tem o Jean, que pode aparecer de repente num bid, tem muitas outras opções. Então, eu quero o Moisés, ele me conhece muito bem, eu também o conheço bem, tenho um respeito muito grande. O Luciano, o auxiliar dele, foi meu auxiliar no Boa Esporte, pessoa da mais alta competência e qualidade. Então, a gente se conhece muito, o Altair já trabalhou também com eles, ou seja, agora, assim como eu não tenho pista nenhuma de quem vai jogar no lugar do Paulinho, ele também vai ter que quebrar a cabeça dele, antes do jogo, e ele vai saber quem que vai ser o substituto do Diego. E eu espero que quem entre, faça o melhor e consigamos aí um grande jogo contra o Mirasol e principalmente um bom resultado diante de uma, como eu falei, hoje não há o que se discutir. A gente vai jogar contra a melhor equipe do interior paulista do momento. Então, isso requer que nós tenhamos redobrado as nossas forças para que consigamos batê-los aqui no nosso campo. O Pedro Tonzar, que é o jogador revelado pelo Botafogo, pertence ao Cruzeiro, vem treinando com você junto com os profissionais. Existe alguma possibilidade dele ainda ser inscrito ou apenas mantendo a forma física? Não, não foi aventada essa possibilidade, não. O Pedro é uma jovem promessa do Botafogo, todo mundo sabe da qualidade técnica dele, está sendo aí ingressado para incorporar aí com esse elenco qualificado que a gente tem e para ressarcir algumas coisas de... Ele estava um pouco parado e agora tem possibilidade, não sei, de retorno ao Cruzeiro. O que foi solicitado à comissão técnica foi para que ele estivesse treinando entre nós, mantendo a forma, e é isso que a gente está fazendo. mas eu não acredito particularmente que haja uma inscrição dele. Isso aí não passou ainda, né? Só se de hoje para amanhã cair na nossa pauta. Mas ainda não teve em pauta essa questão. A questão foi pedido para que ele estivesse conosco aí treinando e mantendo sua forma, que é uma promessa aí grande, jogador de muita qualidade. Eu estou vendo os treinos ali e realmente impressionado com o bom trato que ele tem com a bola. Moacir, a gente te vê com a camisa sobre a lei do Caio Júnior, né? Gostaria que você falasse um pouco como é que está a situação e essa nova campanha para que o projeto seja aprovado, né? Para que a lei se torne realidade. Gostaria que você falasse um pouco sobre o uso da camisa hoje, todos os treinadores unidos em prol dessa lei, né? Exatamente. Inclusive, a rodada do dia 5, né? Provavelmente, teremos clássicos aí de nível de Série A e de Libertadores, talvez os treinadores usando ou pré, pós ou durante a partida. Isso aí é um consenso entre nós. É uma lei que busca uma adequação, né? Já está em Brasília há muito tempo e busca uma adequação. Já teve aí um grande efeito agora na Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Todos os treinadores, auxiliares técnicos, preparadores físicos terão seus nomes divulgados no BID, assim como os atletas, né? E principalmente pela questão do seguro, a partir dessa lei, a primícia básica dela é a questão também de um contrato de no mínimo de seis meses com o treinador, porque é humanamente impossível qualquer ser humano desenvolver qualquer tipo de trabalho menos de seis meses e tem outras garantias, né? Como tinha a questão do Caio agora, caso foi intitulado a Caio Júnior, né? Ele agora vai fazer aniversário, dia 8, vai ser o grande marco. Já tem em Brasília um grande movimento para que essa lei seja aprovada e para que os treinadores tenham um pouco mais de respeito diante de todos os segmentos, né? Esteja amparada por lei com o seu trabalho, que é um trabalho árduo, é um trabalho de muita dedicação, de muito desgaste, mas, acima de tudo, hoje nós contamos com grandes treinadores, o Mikali recentemente foi ouro olímpico, o Tite resgatou. Então, é um momento que está exigindo muito do treinador a qualificação, mas também, em contrapartida, tem que ter algumas garantias para que os mesmos, para que esses profissionais possam aí também dar o seu contributo cada vez melhor para o resgate do futebol brasileiro. Esse é o nosso movimento e isso aí vai de Parreira, Tite, Filipão, até até o Mocci Júnior. Vai das cobras até as minhocas. Para finalizar, Mocci, você não quer responder, você tem o direito e é problema seu. Eu tenho a obrigação de perguntar. Você pode passar a escalação para a gente? Olha, a escalação é provavelmente o time que jogou sem o Pituca, né? Não, 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 ele está com o terceiro amarelo, só se puder jogar com 12. Mas é a base, é a base que a gente vem mantendo, com certeza. Existe a possibilidade de retornos, né? A gente vai analisar muito bem a questão, como você falou ontem, fizemos partes de 20 minutos, três partes, o Marcão participou de uma parte, ele hoje já não tem mais dor, só que ficou um tempo parado, né? Para você pegar um jogo pesado como esse, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Mas a gente está muito esperançoso, sim, de que os 11 que entrem aí possam, né, fazer como o Aldax. Um jogo, para mim, histórico, né? Além de ser a primeira vitória sobre o adversário, o Aldax, foi um jogo histórico, um jogo tático, um jogo técnico, um jogo de entrega total. O que eu exijo dos jogadores é isso, o que eu peço a eles todos os dias aqui é isso, que se entreguem para o Botafogo o máximo, porque o campeonato ele é desumano, ele é desgastante, o nível técnico esse ano muito, muito melhor do que o ano passado. então amanhã o nosso grande objetivo é contar com o apoio do nosso torcedor para que a gente faça os dois dígitos, né? Eu agora estou focado nos dois dígitos e no G2. É o que interessa no nosso grupo e é o que interessa para a gente na competição, certo? E eu tenho certeza que o torcedor aí vai fazer mais uma vez como fez contra o Aldax aí, porque sabe que fizemos grandes jogos contra Palmeiras, contra o Ponte, contra o Santos e que fizemos contra... Na nossa casa a gente é muito forte, temos que respeitar o Mirasol, mas temos que impor a nossa tradição e vamos fazer isso com inteligência, com paciência, né? E eu acredito muito que a gente consiga amanhã um bom resultado em cima desse respeito ao adversário, mas em cima da ousadia e da vontade dos meus jogadores. Moacir, antes de começar o Campeonato Paulista, nós da imprensa, você, Moacir Junior, dizia que essa primeira fase, os primeiros seis jogos do Botafogo seriam muito difíceis, tanto é que o Botafogo enfrentou os três clubes aí da primeira divisão do Campeonato Nacional e também o Aldax, que é o vice-campeão paulista. Que avaliação que você faz dessa primeira fase aí de 50% da competição que você espera agora desse Botafogo a partir de amanhã contra o Mirasol? Eu espero a mesma dedicação com erro zero, entendeu? Com a margem de erro muito pequena individualmente falando, aliás, eu, sobre a escalação, eu posso adiantar uma coisa, né? O Neneca é o nosso goleiro, começa jogando, é o nosso, é uma referência que a gente tem, ele humildemente essa semana veio aqui pedir o apoio do torcedor e ele tem total, total apoio nosso por tudo que ele já fez pelo clube e agora também o clube está dando total apoio a ele pelo grande caráter e pela referência que ele se tornou aqui, né? Então, a gente espera o seguinte, que a equipe continue com a mesma determinação e organização, porém, que elimine os erros individuais, que é muito importante agora nesse momento de afunilamento, a gente ter um psicológico ótimo para que todos rendam o seu melhor e que lá atrás haja muita responsabilidade e eficiência e que sejamos mais cirúrgicos na frente, como lá em o jogo de Sorocaba, aquele jogo era jogo de ser cirúrgico, era jogo de uma bola e você fazer os três pontos que te joga para uma parte de cima de tabela. Então, essa é a grande visão, é o grande desejo nosso que sejamos eficientes e não tenhamos nenhum erro e que lá na frente a gente seja cirúrgico e possamos partida a partida conquistar um melhor nível de aproveitamento da primeira parte da competição. A gente está projetando fazer mais pontos agora para que esses pontos possam nos dar a tão sonhada classificação para a segunda fase do Polo Estão.